Estou aqui com mais um amigo, mais um participante aqui no canal. Queria saber qual o teu nome e de que lugar que o senhor está morando no momento. Sou Pedro de Bariri, cidade de Bariri, perto de Jaú. Pedro, você cria coleirinha, trinca-ferro, bicudo, galinha, o que é que você cria? Eu comecei com tudo. Eu era diretor de Roda de Santo André, de Canar da Terra, Curió... Curió não, desculpa, coleirinha e picharro. Isso foi no começo. Depois fui para Bariri, comecei a criar só Curió, só tem Curió hoje, o resto é tudo solto. Solto tem Canar da Terra, tem Sabiá, tem o da Pena Amarela, que é o Melvo, que cria na minha casa, só que eu não deixo ninguém pegar. Ele cria e leva os filhotes. Mas o meu negócio é só Curió. Bacana, eu comecei brincando aqui, perguntando se você criava coleirinha, picharro, trinca-ferro, mas é até bom para emendar uma outra pergunta, né? Como foi o teu começo aí na criação de pássaro, para a gente chegar no que você cria hoje? E eu quero também saber como é o teu plantel. Como foi o teu começo aí no mundo da criação dos pássaros? O meu começo foi pegando o passarinho na ratoeira para comer. Eu sou meio novinho, tá? Então pegava mesmo os passarinhos velhos para comer, não tinha o que comer. Aí depois fui começar a caçar, fui o maior caçador. E hoje eu trato dos passarinhos tudo, para retribuir tudo de mal que eu fiz na natureza, retribuir. Então é o que eu crio, o que eu faço hoje, adoro o que eu faço. E os que passaram, quem cria solta em casa, eles soltam o filhote e levam embora. Então foi assim que eu comecei a minha vida. E hoje o senhor tem um plantel de quantos machos, quantas fêmeas, mais aproximado. E claro, é curió, né? A gente está aqui brincando, mas é curió e canto praia, né? É, canto praia. Estou tentando fazer os clássicos melhores do Brasil. Está difícil, é uma coisa difícil. Tentando fazer a melhor criação possível. Tentando fazer o melhor curió, mas é difícil. E é só curió com o bicho, só curió, não tem outro passarinho. E como é que é o nome do seu plantel? Criatório Estrela Azul. Criatório Estrela Azul está situado aonde? Em Bariri, na cidade de Bariri. É o nome, inclusive, da minha chacra. Perfeito. E hoje o seu plantel constitui-se em quantos pássaros? Entre eu e minha mulher, uns 160 pássaros. 160. Pô, muito bacana, muito bacana. E hoje tem nascido uns filhotinhos já dado algum resultado? Já teve algum que se destacou na estaca? Já tem alguma coisa assim, não? Então, na estaca ainda não, mas teve curió esse ano passado, mas teve passarinho bão que saiu. E esse gaiola quadrata que eu peguei agora é passando de 40 a canto. Tirei seis filhotes dele e vamos ver o resultado agora, para ver se transmite. E a sua genética, ela tem dado mais voz, mais melodia, mais repetição? O que que tem sido o destaque dos seus pássaros? Então, eu tenho bastante genética, ela tem tudo. Tem bastante genética, eu tenho. Só que é difícil, eu pego o pássaro, eu gosto de criar. Eu não vejo o resultado, eu gosto de criar e passar para frente. Porque eu gosto de criar, meu negócio é criar. Ver nascer. Ver nascer, tratar no bico, eu nasci para isso. Agora o resultado vai ser lá para frente, só que a turma não fala para a gente o que saiu. Às vezes o cara consegue formar um bom clássico ou não, né? Então, ele não fala para a gente, né? Aí, vamos que vamos. Tá bom. Quero agradecer aqui por essa entrevista aqui. Eu que agradeço. Nós estamos aqui nesse grande evento aqui com os amigos aqui. E já estamos chegando perto do porco assado ali. Coisa linda demais. Muito obrigado, valeu. Valeu, valeu. Obrigado para vocês todos e pelo Lua também que fez esse evento para nós, né? E agradeço o Lua aí. Tá bom? Abraço aí. Valeu, obrigado. Obrigado.